A mais um vídeo, meu, e desta vez nós estamos aqui novamente com o Pokémon Hardcore Ice das dos Ices, mano Que o bagulho é louco que eu baixo mesmo, que não arrebenta a boca do balão, eu não tô nem vendo, tio E bom, como vocês podem ver, eu já dei uma boa minerada, eu estou continuando minerando Eu tô com muito óleo, muito ferro, muitas coisas boas E nós temos que continuar minerando por aqui, porque, tipo, enfim, nós temos que continuar por aqui Porque eu tô sentindo coisa boa nesse lugar Nós temos que minerar aqui, porque aqui o negócio é muito louco mesmo, é muito louco mesmo E eu não sei onde tá o João, aquele filho da mãe, eu não sei onde ele tá, ele me abandonou Eu não sei nem se ele vai voltar pra cá, espero eu que volte, porque eu estou me sentindo muito sozinho Eu também fiz essa escadinha aqui, ó, e dá lá esse mão, eu espero que do fundo do meu coração Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui, que eu tô com medo que alguém apareça aqui Na verdade, um jeito ou outro alguém pode aparecer aqui, né, eu não pensei nessa hipótese Mas enfim, já tem essa escada aqui, muito louco, que sai aqui, ó Então ele já sai aqui, entendeu? Já tem um magnatão ali, muito louco E é basicamente isso, tudo muito louco Meu Deus, o tamanho, vamos ver Opa, então acho que o João já apareceu aqui Não sei onde o João tá, peraí o João Ué, do nada você fala pra mim vir aqui e sobe correndo? Você tá doido? Não, é porque eu sou bala Ó, o seguinte, Sky, é, não sei se você viu, eu coloquei um baú aqui, eu acho que isso aqui era seu, eu encontrei aqui, né? Não, sim, tudo meu Então eu tava certo Mas por que que tem esse negócio aqui no meio? Tira isso aqui pra ficar bonito Não, mas... Você tá escondendo diamante de mim, Sky? Então, não, não é que eu tô escondendo de você, João Não, eu não fui quebrar o que eu também quero ter esse ativo, hein? Não é que eu tô escondendo de você, João, porque você sabe que nós fechou o servidor, né? Então eu fiquei com medo de alguém vir aqui e ter achado esse diamante Mentira! Não é! Você tá com quantos aí? Eu tô com uns três Eu tô com seis Não, então coloca tudo aqui depois de vídeo, ó, vai colocando as coisas aí E se alguém vir aqui pegar, seu doido? Pega o diamante e fica aí com ele Tá maluco? Você não tem obsidian? Eu tenho O problema é encontrar um pokémon que drope enderpeel Mas... Não, pokémon que drope enderpeel eu acho que não é tão... Não, é... Ih, azedo Calma aí, não tem um jeito de fazer enderpeel aqui, não? Não, fazer enderpeel não A não ser que nós vai pro... Ah, no nether... Não vai ter jeito, cara Vai ter que achar algum pokémon que drope mesmo, tipo... O negócio é começar a minerar mesmo Não, eu tenho que minerar mais um pouco Porque eu já minerei bastante Já você, né? O quê? Eu tô minerando bem, sim É verdade, eu sei Tô mentindo Eita, tem mais dima aqui Ô, louco, é sério? Aham, aqui, ó Pega lá, faz a rapela Rapela estranha Nossa, mas a caverna aqui foi boa, hein? Não, mas só tem dois Isso que é ruim, tá? Só que... Melhor que zero É... Eu tô tentando... Na verdade, eu tô tentando raciocinar O que que eu vou fazer Porque... Basicamente, se abrir a lucky block e vir coisa boa Pode dar bom E se abrir a lucky block e vir coisa ruim Vai dar ruim Vai dar ruim É... Você não... Você quer abrir junto? Bom, vamos abrir Só que vamos fazer negócio com redstone, né? Aquele fiozinho da... Não, então, eu peguei redstone pra isso Dá pra gente fazer Então dá pra gente fazer Dá, então Faz um balde, não esquece de fazer um balde Vamos fazer assim Eu abro primeiro as minhas Depois as suas Mas vamos abrir quantas? Não, vamos abrindo Até vir o que que a gente precisa Não, vamos, vai, vai Vamos abrir Conseguiu entender? Tipo, porque Eu acho que o mais importante Que a gente precisa encontrar É slimeball Porque que é slimeball A gente consegue fazer a máquina lá E também olho do fim Daí a gente já guarda todas as coisas Combinado? Combinado, então Então, beleza O problema é que eu já me perdi de novo Ah, não, tá aqui Tá aqui Só vambora Só tô pegando bastante ferro Porque já tô descendo aí Tô indo aí Dona, me dá João, esse diamante é meu É não, parta Esse diamante aí Eu vi de longe É minha propriedade Você não tem nada a ver Sai fora, Aron Você só tá aqui A gente não sabe Respeito, meu pangaré Eu abri Vai, João, vai, João Vai É pichinha era luck block João, pega Era sua, João Metade minha, metade sua Porque eu abri Tá justo Não me faz ser louco Fazer um negócio aqui De lucky block Nesse trinque Não, metade minha Metade seu, João Ô, você não vai Dar a cachorrada comigo Porque eu acho Que deveria dividir Em quatro aqui, mano Que só apareceu, cara? Aron, você pegou o bonde lotado Vai pra lá Ó, peraí Vai sobrar só pro João Então, é isso? Acabou? Ah, eu e o João Tamo de duplinha aqui, mano É sério mesmo? É, mano, você pegou o bondão Calma, calma Aí, ô Calma, calma Calma, manhã Ó, eu vou dar Três que mais Tô bem aqui, ó Fala, cara Fala, você não tem nada a ver Não, eu vou dar só um Para o Juan Não, você vai me dar mais Eu te gato Não, para o Juan Não, eu vou dar Eu vou te dar dois Não, você vai me dar mais um Fala Fala, fala Ô, João Ele só apareceu, velho Ele tem uma espada, Michael. Ele tá com a armadura. Se dane ele, ele não pode matar nós. Ele pode matar nós na batalha Pokémon, não na duela. Mata aí, vai. Vai! Pistola. Vai! Vem aqui! João, só quero mais um, aí eu vou embora, João. Não dá pra quem você quer um pato, Michael. Seu João, ele não merece não, mano. Cês vão ficar louco? É sério, eu vou... Meu Deus! Cês são... Melhor cês parar? Não, é sério, João. Um eu mereço, mano. João, só dá um pra mim e eu vou embora, João. Mano, o outro só apareceu, João. Por que que cê vai dar pra ele? Vai daí, Michael. Porque eu não sou ruim. Ah, eu não sou ruim. O cara, cê dá pro Orwan, que não é seu parceiro, e pro coisa... Ah, meu Deus do céu, viu? Bom, gente, muito obrigado. Adorei conversar com vocês. Até mais. Ô, João. Vem cá, sua chamada. Agora cê tá pego comigo. Eu vou atrás desse diamante. Ué, mas, João, por que cê deu o diamante pro Orwan? Tipo, três, cara. Eu tava fazendo... Eu tava fazendo um teste. Como assim? Porque... Pensa comigo. Pensa assim. O Michael, ele apareceu aqui, ele abriu, certo? Então ele não ia sossegar. E o Orwan apareceu de intruso. Então, tipo, eu falei assim, eu vou ver qual que é a intenção. Cê viu com o Michael? Ele tava ganancioso? Hum... Então é bom a gente tomar cuidado com ele. O Orwan também tava, só que a gente deu três diamantes pra ele. Então quer dizer que ele deve uma pra gente, entendeu? É mesmo, né? E fora que... Olha só. Agora que eu parei pra pensar. Eles foram embora, né? Que nós... Mas foi eu que pus pra espantar os caras. É sério? É, viu? Pô, fiquei louco ali, mano. Vocês não paravam? E agora quem que foi? Pega o cabinho lá pra nós desligar isso aqui. O pior é que eu tinha feito isso tudo aqui pra te esperar, entendeu? Ah, meu pai amado. O quê? Olha pra trás. Outro? Ah, não. Isso aqui é pra ele sossegado. O que que tá acontecendo? Ai, meu pai. Será que vai abrir? Ele tá se aproximando da Lucky Block. Sky... Abre aí, vai. Fala pra ele abrir. Falei. Abre se for homem. Não abre, né? Ele não vai abrir. Ele não tem coragem. Não, ele tá falando que a Lucky Block é dele. Olha, ele tá com a espada. Ah, o que é um assim? Ele tá querendo diamante. Mano, não tô entendendo porque tudo mundo tá querendo diamante agora. Mostra na mão pra ele. Mostra aí. Tá ligado aí pra cima aqui. Não, não joga não. Ele vai pegar. Não, mas eu peguei de novo. Não... Oxe. Ele acha que é assim, né? Tão fácil. Né? Ele acha que é fácil. O diamante acabou... Olha lá, ele tá dando com a espada. Ah, rapaz. Sabe pra lá, homem? Sky, você sabe que ele não vai deixar a gente em paz, não, né? Olha aí. Não, não, não. Ele bateu. O Sky tá correndo atrás da gente. Joga um diamante pra ele. Joga um diamante pra ele. Joga um só. Joga um só. Ali, eu joguei. Aqui. Pega o negócio e vai embora, Sky. Ele não me deixa embora. Eu vou sair correndo aqui. Tchau, João. Olha lá, ele tá louco. Ele pirou. Não, não, eu não... Calma. Ele quase matou. Calma, eu vou colocar na mão. Colocar na mão. Aqui, ó. Um diamante. Joga um diamante pra ele. Agora corre. Pronto. Pronto. Três. Que? Pera aí, tem que negociar. O que eu vou ganhar? É mesmo, vamos... Eu tô ficando louco. Eu vou por outra aqui. Você vai colocar outra? Tô ficando louco. E eu vou abrir. Se eu pôr, eu vou abrir. Esse cara tá com uma espada. Ah lá, ele vai dar uma espada pra gente ir pra... Tá, não. Vou dar os três pirouco. Pronto. É três papas, mas... Ah, é tudo... Eu acabei ficando sem Dima. Ah lá, ele foi boa... Ei, ei. Não, 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 não. Vou até mandar aqui, ó. A vida cobra. Vai embora. Vai embora. Eu fico... Eu fiquei triste agora, esse cara aí. Não, ele não vai cobrar, João. Vai ver. Ele vai continuar olhando. É, ele vai embora. O cara brinca em minhas coisas. Olha lá, o que que ele vai fazer? Mas se ele fazer uma espada de diamante, ele tem que sair correndo. Não, você... Calma aí. Se distância é devagar... Vai indo pra trás devagar, é isso. Tem uma distância boa. Se ele fazer uma espada de diamante, ele sai correndo. Acho que ele sai que vai embora. Acho que ele sai que vai embora. Acho que ele sai que vai embora. Tá, Sky. Quem que vai ser o homem de abrir esse Lucky Block? Mas tem que ter carboninho. Eu não tô afim de meter o louco nisso. Então vai, ó. Eu meto o louco nisso. Ah, mete o louco. Nossa. Veio o quê? Ah, maçã. Ah, veio maçã, tá bom. Veio uns discos. Ah, mas é discos que eu ia vender de... Veio maçã. Nossa, eu meti o louco, hein? Uh! Coração parou agora. Você acabou que não colocou... Hum? O quê? Ah, você não colocou outra... Sky. O quê? Você sabe que saiu da mesma moeda, né? Por quê que saiu da mesma moeda? Porque... Acabou que o Dima... É, você... Adiantou nada. O que nós pegou ali... Sky, eu tô... Eu tô vendo que isso aqui é... Como eu posso explicar? Não dá pra ficar de boa aqui, não. Acho que a maçã vai ter que ir embora desse lugar. Não, embora não dá. Porque ninguém sabe que a gente tá morando aqui. Sky, é... A gente precisa pensar numa tática agora. Que tática? Ó, é o seguinte. É... Precisamos abrir essas Lucky Blocks, certo? Só que você viu que é muito perigoso porque tá vindo todo mundo e roubando a gente. Roubando você? Não... Sky, os itens são divididos. É verdade, né? Eles roubam eu ou é você também. Ainda bem que nós conseguimos dar aqueles ali, né? Que... É, porque... É... Mas, ó, Sky, vamos pensar assim. Tá todo mundo vindo aqui toda hora. Você viu que o Aruan, ele tá com ferro. Ferro, cavalo... Sim. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos... Eu pego... Vou pegar alguns ferros. Vou fazer uma armadura de ferro pra nós dois. E... Procurar minerar essas coisas. E você, sei lá, dá um jeito. Vai atrás de pokebola, dá uma volta por aí, procura as coisas... Sei lá, descobre como é que tá o pessoal. Porque eu tô vendo que abrir Lucky Block agora não vai dar muito certo, não. Do jeito que tá as coisas... Acabar é morto. É mesmo. Acabar não é morrer. Eu tenho... Eu tenho bastante ferro, pra falar a verdade. Eu tenho muito pra ter. Você tem muito? Eu tenho... É o suficiente pra fazer armadura? Nossa, e sobra. Hum... Então é bom que... Tá, qualquer coisa eu pego mais ferro pra deixar com sorte esse Lucky Block, entendeu? Isso. Então, vamos descer aqui e vamos fazer, então, as armaduras. Armaduras? Você já quer fazer armadura? Vamos fazer de uma vez, Trim. Daí vocês... Bem melhor. É, melhor eu passei pra ameaçar os outros. Mas, Kai, sabe que você tá em lugar errado. Eu fui pegar ali o pezinho de arvorinha ali. Eu sei, que desculpinha tá... Não é desculpinha não, Júlio. É aqui, ó. É aqui. Vamos logo fazer essa armadura. Vambora. Acho que é isso que eu penso. Deixa eu ver quantos que eu já tenho aqui, ó. 20. Quero fazer bastante base. 25 base. 25 base já dá pra fazer umas coisas bem básicas aqui. Já dá pra eu fazer... Algumas Ultra Ball, velho. Já dá pra fazer algumas Ultra Ball pra nós. Pra nós ficar bolado, boladamente bolado. Só que eu não vou esquentar tudo, não. Isso aqui. Deixa eu... Ficar cinco desse. Deixa eu pegar... Vou deixar fazer três desse aqui. Beleza. Já fechou o caneco. Essa aqui eu tenho que plantar. Essa aqui... Hum... Na verdade eu tinha que achar um lugar pra plantar essas coisas, né? Pena que eu não tenho pó de osso. Mas... Isso aqui eu vou deixar tudo plantadinho no lugar. E ficar esperando nascer. Quando nascer a gente faz um monte. E basicamente são as coisas muito loucas. Mas é quando eu achar outro lugar. Porque eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui mais. Eu vou sair desse lugar. Eu não sei se eu vou ficar aqui próximo. Aqui próximo tem muita gente aqui. Você viu que aparecendo muita gente. Apareceu o Edu. Apareceu o Aruel. Apareceu o Baikon. Tá... Nossa, mano. Tá uma confusão danada isso aqui, mano. O circo tá pegando fogo nesse lugar aqui. Deixa eu... Tirar isso aqui. Pegar quatro desse aqui. Já vamos pegar mais um aqui. Pegar isso aqui. Beleza. Vamos... Vamos já tirar algumas coisinhas daqui. Deixa eu ver. Esse ferro tá... Chega de pegar ferro. Pega isso aqui. Deixa eu pegar isso aqui também. Não adianta nós ficar aqui. É melhor nós ir embora desse lugar mesmo. Vamos esperar fazer três isso aqui. Já pode dar no pé desse lugar, mano. Pegar umas madeiras e já cair pra fora. Opa, está deixando um pouco de ferro aqui, mano. Pode deixar nada. Mais um. Mais um e nós já dá no pé desse lugar. Nós vai embora daqui. Beleza. Vamos embora daqui. Pegar e seguir a nossa fornalha. E vamos que vamos, galera. Vamos encontrar a nossa nova jornada e ver o que dá pra nós estar fazendo nisso aqui. Porque agora eu tenho que sair atrás de um lugarzinho escondidinho pra ficar. Fazer a minha plantaçãozinha escondidinha. Plantar lá todas minhas coisinhas. Ficar felizinho. E a básica é tudozinho que eu tenho que fazer. E agora que eu tenho diamante eu posso fazer um healer. Então eu posso sair. Ah, eu já toquei esse bobalhão. Mas enfim. Então já dá pra fazer todas essas coisinhas escondidinhas. E ficar bem de boa. Tranquilex no meu canto. E só esperar pro dia. Porque agora eu vou me preparar, galera. Acho que no próximo episódio nós já começamos a fazer as pokebolas. E no próximo episódio nós já tá com as pokebolas um pouco levels mais altos. Muito louco. E eu preciso sair desse lugar de gelo aqui. Não sei se é tudo de gelo. Se for tudo de gelo ferrou. Ferrou muito que nós vai ter que ir pro Nether. Eu vou ter que fazer uma picareta de diamante daí. E com a picareta de diamante nós vai ter que ir pro Nether pra pegar Blaze Rose. E assim começar a fazer todas as nossas coisinhas muito loucas e muito fofinhas. Mas isso aí vai ficar pro próximo episódio, galera. O episódio vai encerrando por aqui. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se você gostou deixa aquele like. Não esqueça de deixar o like, galera. Por quê? Porque o like vai fazer eu estar continuando trazendo essa série, belezinha? Então aquele abraço. Eu vou nessa. Falou e fui. Não esquece de me seguir no Twitter. E é basicamente isso. E eu fui. Agora eu fui. Falou. É nóis. Amo vocês lindões. Yes. Não, não, não. Pera aí. Uma berry. Ih, rapaz. Agora. Agora nós duplica. Falou.